E aí, então, Lia, me diz uma coisa. Por que você está aqui? Eu dei um xilique ontem à noite e esse aí ia acontecer de novo. Começou em fase de prova. E por que você acha que você teve esse xilique? Estou nervosa. Acha que meu sistema líbico cerebral não está nada bem? Ah, não me venha com o diagnóstico pronto. Eu cobro a mesma coisa. Eu só queria agilizar as coisas. Tenho hora marcada e outras coisas para fazer. Epa, epa, tem hora marcada. O que é isso? Isso é um processo, Lia. Demora. Leva tempo. O que foi? Nada. Nada como? Você está diferente? Pô, estou pensando que você não vai dar conta. Mas sem ofensa, você é mais velho do que a foto que eu vi na internet. Já tinha prova no seu tempo? Lógico que tinha. Lia, me faz o seguinte. Respire fundo. Isso. Ótimo. Agora me diz, o que se passou na sua cabeça? Bom, eu esqueci de ligar o laptop. Eu tenho que responder uma amiga no WhatsApp. E dizem que é bom descansar antes das provas. Não sei o que você acha. E tenho uma sensação que estou meio atarefada demais. Mas ao mesmo tempo, sinto que não estou fazendo bastante. Uau. Que menina cheia de responsabilidades. Então eu mantenha isso. Beleza. 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 Tchau.